A Isabela, a Isabela, Isabela mexe os montanhas, Isabela mexe os montanhas, a expectativa, a Isabela mexe os montanhas, a Luiz apitou com o meu trabalho, ela bateu, defendeu o montanhas, a gente alquenta também pra vocês aí, vamos lá, mais uma vez a Isabela, mexe os montanhas, a Luiz apitou a Isabela, ela nem esperou o juiz apitar, Não, 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 cantate mais dois, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.